Oi. Agora há pouco eu tava gravando um vídeo, que já vai aparecendo no YouTube. Ai, eu pareço que você tá propagando um monte de vezes. Eu decidi instalar pra ver como é que eu jogo. Então, mora, eu vou ver. Eu tô pintando tudo. Vixe. Eu tô bem. Vixe. 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 Diferente. Diferente. Ah, acho que é um abacaxi, gente. Acertei. E depois eu... Eu tô melhor. Eu comendo. Jogo... Despertido. Jogo... Tipo, não tem nada pra fazer e você faz isso. Diferente. Chocolate. Não gosto muito. Se for de chocolate, comenta. Diferente nos seus comentários que eu sou picolé preferido. o que é o picolé colorido esse aqui é do outro lado ah ficou muito bonitinho eu não deveria ter confiado não deveria ter confiado já não agora vamos para o lado o rosto o rosto E aí 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 E aí